O Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar, debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio. O Paulo estava aqui me olhando, afinal de contas, eu posso botar esse programa no ar ou não? É porque são muitos detalhes, Paulo. Eu estava aqui olhando, tem que compartilhar no Facebook. Maria de Fátima Miranda está toda enrolada aqui no Facebook. Ele tem que me entregar, né? Berenice Lima. Então a gente está aqui se preparando. Então você que está chegando, pega aí seu Facebook, já vai compartilhando. Debate na Rio já está no ar. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos contou. E aproveita e abaixa aí o seu celular. Berenice Lima, seja bem-vinda. Ah, muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom mesmo. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Nossa companheira deusa hoje não pôde ficar. É, ela teve que sair realmente. Mas vai nos ouvindo, né? E vibrando por nós. Um grande abraço a deusa Nogueira. Apresados amigos ouvintes, nosso tema de hoje, anjos guardiãs. Nesse momento, eu acho que é o que tem mais trabalhado, é o nosso anjo guardião, né? Porque nós pedimos o tempo todo ajuda. E como entender isso? Algumas pessoas acham que o anjo guardião é uma questão católica. Não, mas você é espírita, anjo guardião? Vocês acreditam nisso? Então a gente vai esclarecer isso hoje. Qual é a visão do espiritismo sobre esses espíritos que nos protegem? São todos da mesma categoria? Como é que a gente faz para entrar em contato com o anjo guardião? Alguns ouvintes mandam mensagem e perguntam Eu não sei o nome do meu anjo guardião, eu tenho como saber? Enfim, muitas e muitas questões importantes sobre um tema Que é um tema que muito nos comove. Saber que existe alguém que olha por nós diretamente, de perto, afetuosamente Que nos ampara no silêncio da noite, nos nossos momentos de dor Nos momentos de provação da vida É aquele amigo invisível que está ali do nosso lado Vamos entender isso ao longo do programa Se você tem dúvidas sobre esse tema A sua oportunidade é agora 3386-1400 É o telefone da Rádio Rio de Janeiro A Xelinha já está a postos Xelinha que é o nosso anjo da guarda encarnado aqui Então pode mandar mensagem para ela 3386-1400 Se ela liga, vocês ligam para ela Ela anota tudinho e manda aqui para mim direto no computador Pode também mandar mensagem de texto pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Também pode ouvir o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro .am.br Está faltando a voz aqui Vou ter que pedir ajuda do meu anjo da guarda Para a voz não Logo agora ficar sem voz não vai dar certo Então ouça aí através do nosso site Muita gente pergunta Como é que eu faço para ouvir a rádio Pela internet? Eu preciso baixar algum aplicativo? Não Não precisa baixar nenhum aplicativo Direto do site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro .am.br Você vai poder ouvir normalmente a Rádio Rio de Janeiro Você vai na opção do menu E a opção ouça ao vivo Vai ouvir no Rio, no Brasil, no mundo E esperamos que o sinal já esteja chegando até em Marte Se Deus quiser brevemente Estaremos ultrapassando as fronteiras planetárias Rádio Rio de Janeiro no universo Então você também tem outra possibilidade Facebook Estamos ao vivo pelo Facebook Você pode nos ver, nos ouvir Pode comentar, curtir, compartilhar Sobretudo compartilhar Porque compartilhando Você leva para a sua rede de contatos De amigos O nosso programa A nossa rádio É graças a esse recurso do Facebook Desde que a rádio entrou no Facebook O número de ouvintes mais que triplicou Porque quando você compartilha um programa O seu amigo Que às vezes nem é espírita Ele vai lá, se interessa Conhece a Rádio Rio de Janeiro Conhece o nosso conteúdo A nossa programação E participa, se interessa E isso tem acontecido com frequência Eu sempre gosto de dizer Que a Rádio Rio de Janeiro é muito Tem uma audiência muito forte Com os nossos irmãos católicos Por exemplo Os nossos irmãos católicos adoram ouvir a Rádio Rio de Janeiro Temos alguns evangélicos também Temos budistas Temos candoblescistas Esotéricos em geral Enfim A Rádio Rio de Janeiro consegue agregar Independente da pessoa ser espírita ou não Até ateu escuta a Rádio Rio de Janeiro E tem os cachorrinhos também Como é o nome do cachorrinho? Raul É o Raul Do nosso companheiro Francis O Raul assiste a rádio Ele bota lá no computador E o Raul fica assistindo Então um abraço aí para o Francis Para o Raul Para todo mundo Vamos ler então aqui a página Do Momento Espírita Falando sobre o Anjo Guardião Vamos ver O que é que essa página traz para a gente Da visão espírita Pelos caminhos da vida Um amigo invisível nos acompanha O nosso Anjo Guardião Designado por Deus Para acompanhar nossos passos Na longa jornada pela Terra Esse Espírito nos aconselha Auxilia E pacifica nos momentos de crise Também em nossas vitórias Quando sorrimos felizes Ao nosso lado está o Divino Emissário Em silenciosa prece de gratidão a Deus Vamos dar uma paradinha aí O texto é longo Daqui a pouquinho eu leio mais um pedacinho Já vamos trazer Maria de Fátima Miranda Que é o meu Anjo Guardião Encarnado Deus seja louvado Estou bem, não estou Miranda? Estou bem Temos que tomar muito cuidado Porque cego guiando cego O destino é o abismo O Chico tem uma história dessa Mas Maria de Fátima Miranda Como entender Esse início aqui da página do Momento Espírita Já mostra para a gente Que a gente tem designado por Deus Para nos acompanhar Acompanhar os nossos passos na longa jornada pela Terra Um Espírito que nos aconselha Auxilia e pacifica nos momentos de crise Quem é o nosso Anjo Guardião? O Anjo Guardião nos fala da responsabilidade do pai Partindo do mundo físico Pais responsáveis Quando precisa se ausentar Ou deixar o filho um pouco mais Vivendo suas experiências Ele sempre delega a alguém A oportunidade de acompanhá-lo de alguma forma Então se os pais materiais Do mundo físico Quando conscientes da sua responsabilidade Têm esse cuidado Imagina Deus Que é esse pai magnânimo Bom e justo Quando nós vamos estudar o Anjo Guardião Nós vamos depois refletindo na escala espírita A hierarquia dos Espíritos Toda a nossa guarda espiritual Em relação à Terra No final vamos encontrar em Jesus É Ele que traz as rédeas De tudo pertinente à nossa evolução no planeta O Anjo Guardião Ou Bom Gênio Ou Espírito Protetor É aquele que tem uma superioridade Em relação àquele que Ele guarda Mas quando nós vamos falar de Anjo Guardião Nós vamos ver no decurso do estudo Que muitas vezes confundimos Para nos guardar Deus jamais delegaria essa responsabilidade De alguém tão fraco Ou inábil quanto nós Não é? Então ninguém tem Anjo Guardião fraco Todo Anjo Guardião É um espírito de uma superioridade E experiência maior Do que aquele que Ele guarda Daqui a pouquinho Aproveitando que Miranda falou Que ninguém tem Anjo Guardião fraco A gente vai falar sobre a questão assim Será que tem que acender uma vela Para o Anjo da Guarda? Ah, temos que acender a vela da oração Porque ela é permanente E inapagável Berenice Lima Isso E aí Berenice Lima Mas olha, se você acha que o seu Anjo de Guarda Precisa de uma vela Troca de Anjo de Guarda Não é? Urgente A vela tem que ser a oração É a luz permanente Troca de Anjo de Guarda Mas é muito interessante Porque primeiro isso mostra Que nós não andamos sozinhos Que nós nunca estamos sozinhos Nós sempre estamos acompanhados E a misericórdia de Deus é esta Sempre nós temos espíritos disponíveis Para nos ajudar Mas nos ajudar Sob a ótica de Deus Sob a lei Da lei divina Porque muitas vezes A gente acha que nos ajudar É fazendo algumas coisas Que no fundo Nos atrapalhariam mais Do que ajudaríamos A nós mesmos Mas isso mostra que Nós precisamos uns dos outros Porque os nossos mentores O Anjo da Guarda Esse espírito que está mais assim Ligado a gente Na verdade Ele também evolui Quando nós evoluímos Eles também vão evoluindo Porque embora sejam Superiores a nós Mas nós ainda Os que estão muito próximos da gente Ele é um pouco mais evoluído Do que nós E na hora que a gente vai evoluindo Esse espírito também vai evoluindo E às vezes até acontece De haver trocas No mundo espiritual Quando se dá um processo De evolução maior Mas mostrando Que estamos sempre em grupo Sempre E um ajudando o outro Vamos ler mais um pedacinho Do Momento Espírita aqui Falando sobre os Anjos Guardiãs Diz aqui o texto É esse espírito protetor Que nos ouve nas horas calmas Quando aparentemente Falamos para as paredes Quantas pessoas se dizem Eu não tenho ninguém Eu sou sozinho E aqui a gente verifica Que apesar de fisicamente Nós estarmos sozinhos Espiritualmente nunca estamos E eles continuam dizendo Quando lamentamos As oportunidades perdidas Quando admitirmos A nossa imperfeição Há coisas que falamos Apenas para nós mesmos Mas Deus as ouve E determina o espírito amigo Que também as escute Nestas horas Quando a solidão nos alcança A tristeza desabra Sobre as nossas cabeças E o desânimo se faz presente O anjo da guarda Nos abraça Olha que lindo gente Eu vou ler de novo Porque isso aqui É para a gente guardar na alma Nessas horas Quando a solidão nos alcança A tristeza desaba A tristeza desaba Sobre as nossas cabeças Está no ar aqui na Rádio Rio de Janeiro O meu programa Junto com a Deusa O estudo da obra do livro Sexo e Destino Aproveita e fala o horário Porque tem uma companheira aqui A Rosane Trocou o horário Agora voltou para o horário inicial Que é de 11h às 11h30 Nós estamos estudando Aí Rosane É só voltar a escutar Rosane É as amigas do almoço Da hora do almoço E é muito interessante Porque é exatamente isso A Marita Ela está muito triste No quarto dela Embora na casa dela O ambiente seja Não seja um dos melhores Porque o pai dela O padrasto dela Está ali na sala Envolvido com obsessores Induzindo ele à bebida E ela está no quarto triste Pensando exatamente isso Que você falou Se sentindo tão sozinha Se sentindo tão largada Tão infeliz Mas ela com um coração bom Querendo o bem Então chega a equipe espiritual O André Luiz fazendo parte Por quê? Pelo chamamento Da aflição dela Ela se sentindo sozinha Ali no quarto O André Luiz chega E induz ela A ela pensar um pouco Sobre a infância dela Sobre as dificuldades dela Para ele conhecê-la melhor Então ela vai pensando Porque a mãe dela Desencarnou muito jovenzinha E ela ficou abandonada Outra pessoa pegou ela Para criar e tal Então ela No meio daquela tristeza Se sentindo sozinha E o quarto repleto De espíritos Estava o André Luiz Tinha mais alguns amigos Inclusive o mentor dela Que é o mentorzão Digamos assim Porque nós temos Vários espíritos Isso vai ser importante A gente entender Porque existe uma coisa Até Kardec No início Kardec não entendia bem Essa separação Quem era o protetor Quem era o anjo guardião Depois que ele foi Compreendendo isso Exatamente Mas eles estavam ali Então ela Na tristeza Por isso que é legal Ler esse livro Porque ela Numa tristeza Muito grande Ao mesmo tempo Que ela está triste Ela é induzida A fazer uma prece E naquela prece Misturada com aquela tristeza Daquelas lembranças Do passado Os espíritos amigos Estavam ali Inclusive Protegendo ela Porque O pai adotivo dela Que estava na sala Ele estava envolvido Com os obsessores Que estavam induzindo ele A bebida Ao Cláudio Ao Cláudio Para ele No quarto dela Inclusive Assediá-la sexualmente Mas Ela ali Naquele pensamento Dela Em prece Os mentores No quarto Impedem Que haja ali Naquele momento Um assédio sexual Sempre bem assistida Sempre Todas as vezes E a Marita Ela não é Espírito evoluído Não é espírito puro Em erros Como nós Mas naquele momento Que ela estava Com o coração É aflito Suplicando ajuda A ajuda aparece Incrivelmente Aparece Porque todos nós Temos aí Os nossos amigos Espirituais Na questão 490 De O Livro dos Espíritos Kardec perguntou Que se deve entender Por anjo de guarda Ou anjo guardião E os benfeitores Responderam O espírito protetor Pertence A uma ordem Elevada Isso é muito importante Porque A gente estava aqui Falando da questão Da vela Realmente Os nossos irmãos Católicos Eles têm essa crença É muito comum As pessoas Ascenderem a vela Para o anjo da guarda É uma questão A gente pode entender Simbólica Mas dentro Da visão espírita Os espíritos Deixam claro Que o nosso Anjo guardião É um espírito De ordem Elevada E aí algumas pessoas Questionam Miranda É possível nós Sabermos quem ele é? As vezes o anjo guardião Não tem referência Na terra Não tem nome Na terra Não é? Agora nós vamos observar O seguinte Quando ele diz Que o anjo guardião É um espírito Mais elevado Nós sabemos Que dentro Do nosso planejamento Reencarnatório Tem aqueles espíritos Que tem um envolvimento Conosco Não é? Então o livro dos espíritos No capítulo 9 Nós vamos estudar Mais detalhadamente O tempo aqui É muito curto Não dá para ser Muito pontuar Cada uma das perguntas Mas a princípio Vamos ver o seguinte O anjo guardião Tem que ser alguém Hierarquicamente Mais elevado Porque sob o comando dele Espíritos Espíritos familiares Com boas intenções E com poder de moral Sobre nós Podem ser instrumentos dele Para que venham Nos orientar Mas existe Olha Nem sempre o espírito familiar É um espírito amadurecido Moralmente Ele pode estar ali Porque tem uma simpatia Conosco O espírito familiar O espírito simpático Eles tem interesse Em nos atender Às vezes Até nos momentos Que nós queremos algo Que não é para o nosso bem Mas eles estão envolvidos Emocionalmente Conosco E querem nos trazer conforto Mas existe aquele espírito familiar Que também já tem mais maturidade Do que o seu afeto É importante saber Que o espírito simpático Ele está ligado a nós Por situações Aquele que gosta de beber Tem espíritos simpáticos a ele É Aquele que gosta de falar mal dos outros Tem espírito simpático Então ele tem relação Com as nossas afinidades Agora o mentor Mentor Anjo guardião e mentor São a mesma coisa? Olha só Nós podemos até considerar Dependendo do contexto Dependendo do contexto Mas mentor Inicialmente É aquele responsável Intelectualmente Pela ideia Então a função do mentor É orientar Aquele que está sendo orientado Para cometer um crime Ele tem um mentor Ligado a ele Naquele objetivo Então necessariamente O mentor Não tem objetivo sério Vai depender Do nível de relação Que ele tem Com aquele que ele está Tentando orientar Então o anjo guardião E mentor Não são sinônimos de pronto Porque se fosse Todo mentor Tem que ter um objetivo Sério e superior E nem sempre é assim Nós vemos nos jornais O mentor intelectual De tal crime Fulano de tal Por quê? Porque ele idealizou Ele orientou Ele sugeriu Ele assediou E organizou Não é? Então necessariamente Não vamos colocar Que anjo guardião E mentor São sinônimos Nós vamos encontrar Espírito protetor Protetor perante Deus É aquele que dirige Para o bem Ele pode não ser Tão elevado Quanto outros Mas ele já tem A proposta do bem Então bom gênio Protetor Anjo guardião São espíritos Que estão diretamente Ligados Ao meu objetivo De educar Para o bem Agora o familiar Vai depender Do nível de pendores dele E a nossa relação afetiva O simpático também E lembrando sempre Mentor não quer dizer Anjo guardião O mentor intelectual De um crime Não pode ser um espírito bom Não é? E é muito interessante Você colocou Porque muitas das vezes Nós já temos assim Uma avó Que desencarnou Uma avózinha Alguém da família E muitas pessoas Automaticamente Colocam esses desencarnados Nesses cargos Ah, quando eu estou agoniada Eu chamo pela minha avó Que já desencarnou Isso é muito comum Minha avó era uma pessoa Muito boa Mas ela era muito boa Para quem? De qual referência? Porque nós estudamos No livro nosso lá Que tem uma mãe Que ela vai inclusive Falar com o Clarencio Que ela quer Ela sabe que os filhos dela Estão muito agoniados Aqui encarnados E ela quer vir ajudar E ele fala para ela Que ela Que a mãe não tem A mãe não tem a mínima condição De vir ajudar Nenhum dos dois filhos Aqui Mas que ele explica Eles estão tendo a ajuda necessária Mas você não pode ir até lá Ela não tinha mérito De trabalho Ela não tinha bônus Ela não tinha feito nada De útil Para lhe dar crédito Para ela vir ajudar os filhos Desculpa Termina Já a mãe do André Luiz Que ela teve uma vida Bastante Na terra envolvida Com um marido Que era um camarada Que aparentemente Era um homem De bem Da sociedade Mas ele tinha uma vida dupla Com amantes E tudo mais E ela A mãe do André Luiz Não só Teve condições De ajudar o André Luiz Como ajudar A este Marido Que estava No umbral Ajudando ali Inclusive Ela se coloca A disposição Para reencarnar Novamente Com aquele marido Recebendo As amantes dele Como filha Porque ela Tinha uma maturidade Emocional Psicológica Espiritual E era sim Aquele espírito Que cuidava Daquela família Que já tinha condições De cuidar Daquela família A obra do André Luiz Ela é rica Porque ela vem trazer Os bastidores Que estão em torno Do nosso cotidiano Nos mensageiros Vamos encontrar Aquele Que guarda A rua Vamos encontrar Também A Evelina Quando ela ora Para Odila No livro Entre a Terra e o Céu E a Odila Que é mãe Que a ama Mas está obsidiando A Zulmira Que é a nova Companheira do Amaro Exatamente Mas tudo isso Para nos mostrar Que entre nós E Deus Tem uma ponte Que é da oração E através dela Nós saímos Lindo nos ligando A esses amigos Espirituais E nesse livro Entre a Terra e o Céu Que você falou Na verdade Essa história A gente só fica sabendo Por conta de uma prece Da menina Que está no quarto Fazendo uma prece Pedindo ajuda A mãe A mãe dela desencarnou E ela está ali Pedindo ajuda Ou seja Ela assumindo A mãe dela Que já havia desencarnado Como o seu anjo protetor Só que a mãe dela Não tinha a menor condição De ajudar ela Então ela ora Pedindo ajuda Para a mãe Que desencarnou Mas a prece dela Era tão sincera E ela tinha lá Seus méritos Que vem toda a equipe Espiritual Ajudar ela O nosso obsessor Já botou a música Chama Pablo O anjo da guarda O pessoal está perguntando Qual a página Que nós lemos no início O nome da página É anjo guardião É do momento espírita Então você vai lá Dá um google Digita anjo guardião Momento espírita Você vai ser direcionado Para essa página E na volta Nós vamos falar De uma questão Que me preocupa Quando o anjo da guarda Percebe que seus conselhos São inúteis Ele se afasta de nós Então no segundo bloco Eu já estou preocupado Com essa resposta Será que o meu anjo da guarda Pediu demissão Pelo meu comportamento Ou ele ainda continua Acreditando em mim Já já voltamos Com o programa Debate na Rio Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Uma cidade pequena É o meu lugar Cheia de campos Mas com encantos no ar A escrita pode mudar A história de alunos Como a Isadora De Santa Margarida do Sul Professor Participe da Olimpíada De Língua Portuguesa E impulsione a leitura E a escrita Na sua escola Inscrições até 30 de abril Em Escrevendo Futuro.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seus seguidores Nas redes sociais Renovamos o convite amoroso Da espiritualidade Em favor da divulgação Da doutrina espírita Garantindo a permanência Da Rádio Rio de Janeiro No ar Comprometa-se conosco Nessa missão Em conjunto com as pessoas Que já fazem parte Do Clube da Fraternidade Inscreva-se já Através do telefone 0 Operadora 21 3386 1422 3386 1422 Ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da Fraternidade Conta muito com você Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 Operadora 21 3386 1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Você gosta de estar atualizado Pelas notícias Sobre meio ambiente E com isso Fazer um mundo Mais sustentável Sabe como e onde Podemos descartar Melhor o seu lixo Ou o seu óleo de cozinha Aprender a utilizar De forma eficiente Os recursos naturais Sem desperdício Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa O Planeta em Transformação Todas as quartas Às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran CYJ462 CY462 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com o programa Debate na Rio Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, de Berenice Lima Estamos falando sobre os anjos guardiães na visão espírita E o pessoal está aqui mandando mensagem preocupadíssimo se o seu anjo guardião já pediu demissão O do Pablo já entrou com o pedido de aposentadoria Não aguentou nosso operador Pablo O pessoal está preocupado aqui também, Miranda, com a questão da vela O Márcio da Piedade colocou Acender uma vela branca para o anjo da guarda Com o copo de água é certo ou é errado? Certo e errado não nos cabe julgar Nós respeitamos porque em tudo Deus vai observar a intenção Não adianta eu chegar no centro espírita Orar a doutor Bezerra de Menezes desejando mal para o meu semelhante Doutor Bezerra de Menezes não tem vínculo com proposta de responsabilidade e de maldade Então a minha oração está em vão Agora, dentro dos terreiros de Umbanda, Candomblé, Igreja Católica Quem vai acender uma vela com a intenção do bem Não tenha dúvida que um bom espírito, em nome de Deus, vai auxiliar para que o melhor aconteça Vai chegar um tempo na Terra que a cera da vela vai ser substituída por pão, por agasalho, por remédio Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com uma amiga Que desligando-se dos rituais da Umbanda Ela veio nos perguntar como era que faria então Eu falei, minha filha, o dinheiro que você vai comprar, a velinha Você compra remédio Compra roupinha de bebê para uma mãe carente Porque todos os espíritos vão medir a nossa intenção Aquele que está na Igreja Católica, que sente necessidade de escender a sua vela Aquela vela é uma ferramenta para a concentração Nós, espíritas, temos que ter todo o respeito, todo o carinho, toda a dignidade e trato Porque já passamos por aí Aqueles de nós que conseguem compreender a filosofia espírita Tem que lembrar que essa filosofia não brotou do nada Passamos por degraus de maturidade evolutiva Onde também tivemos determinadas práticas Agora, basta lembrar que não adianta eu acender vela para o meu anjo da guarda Se eu não busco me melhorar Ainda lembrando que a luz da vela é perecível Agora, a oração, a luz da oração vence barreiras Quando falávamos do livro Entre a Terra e o Céu Quando a Evelina ora A Evelina é um espírito que antes de reencarnar Ela tinha um contato com a colônia do nosso lar Então ela está reencarnada sob a guarda e proteção de espíritos daquela colônia Quando ela ora, a luz do pensamento dela chega até aqueles amigos espirituais Que trazem ao socorro Mas quem ainda sente necessidade de escender a sua vela para se concentrar Faça Nós tínhamos que respeitar porque passamos por isso Mas lembrando sempre Qualquer que seja a religião Deus vai respeitar e priorizar as intenções Não adianta fazer algo sem cumprir meu dever de casa Eu quero passar no concurso Você envela para os espíritos virem fazer a resposta da prova para mim Não tem condições Se for um espírito amadurecido vai dizer Estuda que a gente vai ver o que pode fazer Vamos envolver com fluidos de paz Que você tenha tranquilidade e harmonia na hora da prova Mas nenhum espírito vai fazer a tarefa que nos cabe Vocês ouviram agora, segundo a Suzy Batista A Miranda, voz de seda Então está aqui, Suzy Batista, Miranda, voz de seda Agora vocês vão ouvir Berenice, voz determinada Eduardo, voz de menino Gostei, está vendo? Aí ela botou lindo, amo A Suzy deve ser a nossa anjo da guarda O Jorge Luiz do Carmo gostou Agradecer o pessoal que está mandando mensagem Falando do Clube da Fraternidade É muito bonito ver o comprometimento dos nossos ouvintes Eu nem tinha falado ainda aqui E os nossos ouvintes estão aqui divulgando ativamente Pelo WhatsApp, pelo Facebook O Clube da Fraternidade Que nós continuamos agradecendo Vamos continuar nessa campanha Nós já tivemos mais de 200 Estamos chegando aí, daqui a pouco A 250 novos cadastros Nessa reação da comunidade espírita E de todos aqueles que amam a Rádio Rio de Janeiro Porque a rádio, ela existe para nós É, e como nós precisamos dela E como nós precisamos dela E olha, vem novidades aí Maravilhosas em relação a isso, hein? Muitas, muitas Eu cheguei um pouquinho atrasada aqui Porque eu estava em reunião lá em cima É, eu sei disso Com a diretoria Mas olha, vamos fazer umas ações muito legais Vem uns programas aí Muita coisa legal Muita coisa boa está por vir esse ano Graças a Deus Ó, o Pedro Luiz do Valqueire Estou na escuta e gostando muito do tema Um abraço para Maria de Fátima Berenice Eduardo e meu anjo da guarda Então o Pedro Luiz aproveitou o programa Para mandar uma mensagem para o anjo da guarda dele É, você sabe Eu estava até conversando com a Cláudia lá em cima Que a rádio, ela acaba sendo materialmente O anjo de guarda de muitas pessoas Com certeza Uma vez nós estávamos no nosso programa Gravando as obras de André Luiz E uma pessoa mandou uma carta para a gente Não se identificou o nome Mas a pessoa falou o seguinte Que no nosso programa Nós estávamos falando sobre suicídio Aí do suicídio A gente falou sobre o vale dos suicidas Aí do suicídio Não sei porquê Eu comecei a falar de homicídio E aí foi de homicídio, de crime E o negócio foi no crescendo Que a gente foi saindo inclusive Do foco do programa Porque o bom, eu e a Deus Às vezes a gente sai assim Dá uma viagem E depois volta para o livro Você acredita que uma pessoa Estava escutando o nosso programa Não estava escutando Ela tinha se programado Para matar o padrasto Ela se organizou toda para isso E a ideia era pegar Um facão que estava na casa da avó A avó mora longe E a pessoa foi até a casa da avó E quando chegou lá Porque ia chegar em um determinado horário Ia pegar o facão E ia cometer o crime E dar fim ao facão Então mais ou menos bolou um crime perfeito Só que quando chegou na casa da avó Ela estava entrando E a avó estava no banho Ela ficou na espreita Quando escutou o chuveiro Que foi pegar O rádio Rio de Janeiro estava na casa O rádio estava ligado E era o nosso programa E nós estávamos falando De homicídio Das ideias Dos espíritos Que estão envolvendo ali Quer dizer Um espírito obsessor Ele não coloca uma ideia Na sua mente Que essa ideia já não exista O obsessor Ele não tem esse poder Então a gente estava falando E esse rapaz Ele começou a prestar atenção No programa Começou a prestar atenção E eu falando A deusa falando E tal Nisso a avó Acabou o banho Viu que ele estava ali E ele perguntou Que programa era aquele O que era aquilo E tal E ele foi se situar E depois ele mandou Uma carta aqui para a rádio Ele mal sabia direito Assim do programa e tal Mas ele mandou aqui A carta Contando essa história Então isso é importante Para que todos nós Saibamos que a rádio Também faz esse papel Do anjo guardião É dos espíritos Atuando em nós Que estamos falando aqui Porque nós não temos ideia Quem escuta essa rádio Em que condições Escuta essa rádio É impressionante O que os espíritos fazem Exatamente Nosso presidente Roberto Vitorino Outro dia contava Que um ouvinte Lá de São Paulo Conseguiu a frequência Da rádio no AM Ninguém sabe explicar Como isso pôde acontecer E deixou de cometer Um suicídio É Nós temos histórias E mais histórias De ouvintes Que não sabem sequer Como conseguiram chegar Na rádio Rio de Janeiro E ouviram exatamente O que precisavam Parece que os espíritos Conseguem Fazer a pessoa Sem que ela saiba Como chegar até nós É E as ondas da rádio Elas chegam a lugares No invisível No mundo espiritual As ondas materiais Que nós não temos noção Do bem que promove Mesmo indo As trevas Sabe Então Na minha casa Eu sempre deixo A rádio ligada Quando eu estou em casa Porque eu falo Para os obsessores Se quiser ficar comigo Pode ficar Mas vai ter que ouvir A rádio Entendeu Isso aí Com certeza Mandar um abraço Para o pessoal Aqui Essa história é belíssima Da Berenice E mostra O quanto a rádio Rio de Janeiro É muito Observada com carinho Pelo mundo espiritual Porque sabe do trabalho Que aqui é realizado Imagina agora mesmo Quantas pessoas Os mentores Não estão envolvendo Ela Inspirando Entrar na rádio Inspirando Encontrar a rádio Até para saber sobre isso Até para saber Da existência deles Um abraço Para a Shirley do Rosário Que disse que está no trânsito Está compartilhando Cristiane Veiga Selma Renata Ferreira Alexandre Lucena A Suzy Batista Ela fala aqui Meu filho Elvis Partiu para o plano espiritual Há um ano e três Há um ano e três meses Acho que é isso Suportei tudo Graças ao estudo Dessa doutrina consoladora Eu sempre converso Com meu anjo Guardião Desde criança E isso me ajudou E me ajuda A enfrentar Com serenidade E confiança Sabendo que nunca Estou sozinha Amo esta rádio 24 horas ligada E estou ligada Nos ensinamentos Jesus sempre presente A mesma coisa Aqui o relato Do Juarez Engenho Novo Estou passando Por um momento difícil Quando vou fazer Minhas preces Não consigo me concentrar Pois meus pensamentos Estão ligados Dos meus problemas Gostaria de uma orientação De como me concentrar Para fazer essa sintonia Com a espiritualidade E o meu anjo da guarda E aí Miranda Jesus Às vezes a dor E a sobrecarga É tamanha Que nós não temos condições De nos concentrar Para falar muito Nós começamos a oração E depois dispersamos a ideia Então mentaliza Jesus Jesus Tivemos a oportunidade De ouvir um espírito Numa reunião mediúnica E ela disse Ela dizendo Que passaram momentos Tão dolorosos Que ela fez Do nome de Jesus Um mantra Para acalmar E depois então Ela conversar com ele Olha Para as pessoas Que dizem Que não tem concentração Para orar Porque é muito comum Eu era assim Mesmo que eu não tinha O hábito De fazer prece Quando eu era criança Quando eu era adolescente Então eu vim aprender isso Já depois dos 40 Quando eu cheguei Na doutrina espírita Então Uma coisa Que foi muito bom Para mim Que eu recomendo Para as pessoas Que dizem Que não conseguem Se concentrar É Comece a escrever A sua prece Você senta E começa a escrever Como se fosse uma carta Querido Jesus Está difícil Para caramba Eu me concentrar Já começa assim Porque na hora Que você está escrevendo A sua prece Você está Concentrando ali Todos os seus esforços Você está com O seu olhar Você está com A questão motora Porque você está escrevendo Você está pensando E vai falando também Então quando você coloca Toda a sua sensibilidade Toda a questão sensorial Voltada para aquilo É impossível Porque se eu não conseguir Fugir do foco Ninguém consegue Porque a minha mente São 300 coisas ao mesmo tempo Então é impossível Você não se concentrar Escreva Quando acabar Você ler E às vezes Na hora que você vai ler Você fala Caramba Eu acabei de escrever isso E parece que não fui eu Então isso é um treino Para que a gente Se concentre Nas nossas preces Porque na hora Que a gente Adquire esse hábito Da prece sincera É a hora Que os nossos amigos Espirituais Se aproximam De nós Vocês dois vão ter Que se concentrar Pedir um ajo da guarda Porque tem milhares De perguntas Eu estou pedindo Pelo meu Aqui Vamos lá Vamos tentar ser breves Aqui nas respostas Eduardo Por duas vezes Eu estava muito abalada Por coisas que estavam Acontecendo comigo Recebi de pessoas idôneas Duas mensagens De Pai João Eu conheço um Pai João Também Lembra dele? Mandar um abraço Para ele aí Devo considerá-lo Como o anjo guardião Ou o anjo da guarda Me responda por favor Muito obrigado E parabéns Pelo excelente programa Olha A mensagem do Pai João Te convidava a quê? A paz A harmonia Ao perdão A paciência Se convidava A valores nobres É um amigo espiritual Nobre Você pode chamá-lo De anjo guardião Pode ser um espírito simpático Que naquele momento Você está voltando Para o bem E ele está se sintonizando Com o bem que você busca Um mentor Com uma excelente assistência Buscando orientar você no bem Mas sempre nos lembramos Que todos nós Temos um anjo guardião Quando vamos Remontar essa hierarquia Vai parar em Jesus Jesus é anjo guardião Do planeta Terra Ismael é anjo guardião Do Brasil Então se você quiser Chamar seu anjo guardião De Pai João Ele não vai ficar Nem um pouquinho triste Nem irritado Agora qualquer orientação De qualquer espírito Busquemos João Evangelista Não creiais Em todos os espíritos Vê de primeiro Se os espíritos São de Deus Se tem procedência divina A orientação É um bom espírito Chame-o como quiser Vamos mandar abraço Para o Júlio César Lobo A Mônica de Niteróia Selma da Pavuna Iria Barbieri Márcia Alves De Duque de Caxias A Neide Alves Jacarepaguá Que a gente acabou De responder A Ângela Bezerra Também de Jacarepaguá Valdenir Cruz Conhece Valdenir Cruz Maria de Fátima Miranda Berenice Já ouviram falar dele Ele é o mentor Respondendo aos ouvintes Isso Nosso mentor espiritual Aqui Valdenir Cruz Um grande abraço Querido amigo Estão perguntando aqui Se esse programa Pode ser revisto Esse programa Pode ser visto Revisto Tudo que vocês quiserem Vai ficar no Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Vai ficar no canal Do Youtube Da Rádio Rio de Janeiro Vai ficar no site Da Rádio Rio de Janeiro Então vai ficar no Facebook Da Berenice No meu No da Miranda No do Pablo também Não falta oportunidade Para ver E no site também A partir de amanhã Já está disponível Está respondido aí É o Jair e o Silvio Estão perguntando Rosângela de Padre Miguel Também um grande abraço A Márcia de Olaria Também um grande abraço Ela está gostando muito Do programa Rosane Ferreira Da Ilha Marcelo Lucas De Vila Isabel Maria Cristina Esther de Campo Grandes Laudicena Fernandes Todo mundo Aqui é muita gente Angela Moreno Está difícil de atender A tantas pessoas Mas deixa eu achar aqui Porque o pessoal Quer saber Aquela pergunta Que eu fiz antes do intervalo Ô Berenice O anjo da guarda Pede demissão Se a gente não se comportar Olha Na verdade Os anjos Não nos abandonam Mas nós Pelo nosso livre-arbítrio Optamos Por nos afastar deles Quando a gente Escolhe o caminho errado Então nós Nós é que nos afastamos Desses espíritos Quando nós usamos O livre-arbítrio Erradamente Tem uma pessoa Que está botando aqui Uma questão De espíritos Brincalhões Eu vou só contar Rapidamente Um caso Que está no livro Devação do Invisível Da Ivone Pereira Que ela Tinha uma pessoa Que ela foi visitar Na casa E tinha uma criança De 10 anos Que todo mundo Dizia que aquela criança É como se estivesse Assim Completamente obsidiada E a Ivone Estava na casa A noite Todo mundo Dormindo A Ivone Em desdobramento Ou seja O corpo dormindo E ela em espírito Sai O mentor dela Charles Estava junto E a Ivone Percebeu Que a casa Estava cheia Repleto De espíritos Brincalhões E ela Começa a descrevê-los Eles Sabe aqueles Bobos da corte Com aquelas roupas Tipo bobo da corte Com aqueles guizos O chapéu Com guizos Com aqueles Sapatos Bicudos E um Fazendo aquelas Brincadeiras Um cuspindo Na cara do outro Exatamente Um cuspindo Na cara do outro E a Ivone Começou a rir Porque ela achou Engraçado E o Charles Chama a atenção Dela Dizendo que Ao rir deles Ela automaticamente Criava uma sintonia Com aqueles espíritos Brincalhões E ela ia ser Responsável Por aquilo Que inclusive Aquela menina De 10 anos Eles estavam Sintonizados Com ela Porque no mundo Espiritual Que ela conheceu Eles Ela achava Engraçado Essas perturbações Dele E acabou Se afinizando E agora Que ela reencarnou Que não queria Mais participar Do grupo Eles estavam Ali Zoando Assediando Exatamente Ela Então Todas as nossas Escolhas Nós atraímos Os espíritos E é interessante E é interessante A gente ver Que quando a gente Assiste filmes Por exemplo Que as vezes É filme Com cenas Tristes Cenas complicadas E muitas pessoas Riem Dessa cena E se você perguntar Mas por que você Riu dessa cena A pessoa Não Porque eu achei Engraçado Mas engraçado Por que? Isso se deu Naquele filme Cidade de Deus Quando em um determinado Momento O camarada Totalmente É drogado Ele começa A falar Sem parar E o chefe Do tráfico Pede pra ele Parar de falar E ele não para E o camarada Saca a arma E dá um tiro Na cara dele E a metade Do cinema Riu E as pessoas Que estavam comigo Também riram E eu perguntei Por que? E aí Ninguém soube Explicar Por que que Riram Então na hora Que a gente É indiferente A uma situação De dor Na hora Que a gente Acha graça De um humor negro Na hora Que a gente Acha graça Com a dor Do outro Não tenha dúvidas Que nós estamos Fazendo sintonia Com espíritos Daquele nível Qualquer brincadeira Que deprecie Emocionalmente Psicologicamente Materialmente Espiritualmente Alguém Tem espíritos Levianos ali Sempre E as vezes A pessoa fala É brincadeira Então se está brincando Brinca e levando É isso Fabiana Severino Não brinca Descontrai Fabiana Severino Diz que é a primeira vez Que está ouvindo o programa Ela é lá de Indianópolis Minas Gerais Grande abraço Minha amiga Miranda Respondendo aí Rapidamente A questão importante Que o ouvinte colocou Não estou nem achando Estou perdido No meio das mensagens Aqui Ele perguntou o seguinte As pessoas que fazem o mal As pessoas que praticam crimes Cadê o anjo da guarda Delas? O anjo da guarda Ele tem a responsabilidade De nos orientar No bem A Berenice Colocou muito bem Eles não se afastam De nós A nível de não Querer mais papo Conosco Eles simplesmente Nos deixam De acordo Com o nosso Livre-arbítrio Porque eles Respeitam O nosso Livre-arbítrio Quando o anjo guardião Nos orienta ao bem Não está nos violentando Não Essa é a lei De progresso A iluminação Do ser Mas quando Alguém está Fazendo mal Pensando mal Falando mal Agindo de uma forma Que não constrói a paz Os espíritos nobres Eles não vão Ter sintonia Continuam nos amando Mas nos deixam Por conta Das nossas escolhas Até mesmo Porque para Deus O mal não existe Deus só permite O mal do nosso egoísmo Quando dele pode sair o bem As nossas escolhas infelizes Atitudes levianas O outro só vai ser alvo nosso Ou vítima Se estiver dentro Da necessidade educativa dele Mas nós vamos sofrer as consequências E aí aprender a orar E buscar Deus Pode falar Tem uma pessoa aqui Que está passando uma mensagem Dizendo que Ela está se sentindo Muito atribulada Depois que ela começou A frequentar o espiritismo E às vezes Quando nós optamos Pelo caminho reto Pelo caminho do bem Pelo caminho da instrução Pelo caminho De decidirmos o melhor Para a gente Muitas das vezes Os espíritos Não querem que Os espíritos Envolvidos no mal Não querem que a gente evolua E às vezes Criam situações Para que a gente Fique inibido Acabrunhado De seguir adiante Então se você está Frequentando a doutrina espírita Num lugar sério Que faz você raciocinar Pensar Estudar Usar bem seu livre-arbítrio Para saber decidir bem Focando no seu progresso espiritual Se você se sente Algum desconforto espiritual Por conta disso Então Muito provável Que os espíritos Não queiram Que você evolua Então Eu recomendo Você Muita prece Persistência No bem E siga caminhando Focando Na sua evolução espiritual A Daniele Baptista Está ouvindo a gente Lá da Espanha Pelo site Então A Sirlene do Carmo Ela diz assim Também não conhecia Essa rádio Aí ó Mais uma pessoa Que está chegando aí Muito obrigado Sirlene É uma alegria Ter você conosco Ela pergunta Esse programa Tem todos os dias? Não Esse programa Debate na Rio Ele acontece As segundas-feiras Às 13 horas E na quinta-feira Também às 13 horas Mas você pode ouvir A Rádio Rio de Janeiro Pelo site A qualquer momento Ela fica 24 horas Por dia no ar Divulgando Doutrina Espírita Você também pode No nosso canal Do Youtube Acompanhar Vários programas Ao vivo E teremos novidades No Youtube Brevemente Com outros programas Nossos Que são gravados Notícia boa Em Berenice Depois eu falo Sobre isso Então Não falta oportunidade Seja muito bem-vindo A Sirlene do Carmo E todos aqueles Que estão chegando hoje A nossa Rádio Rio de Janeiro Um abraço Para a Inalda da Penha Luiz Delia do Governador Um grande abraço Querido amigo Tereza de Duque de Caxias Mais quem aqui A Tereza do Valqueire A Márcia Alves De Duque de Caxias Também Ela está perguntando Como encontro no Youtube O programa de hoje Isso é responsabilidade Do Caio Caio Quando é que vai estar No Youtube Amanhã Amanhã já está no Youtube Ou hoje à tarde Ainda hoje à tarde Informa o Caio Já estará no Youtube Então é só acessar O nosso canal do Youtube Que você vai poder rever O programa E sobretudo Compartilhar Gente Eu não aguento mais Eu já estou aqui Desesperado Qual a mensagem final Aí de vocês Maria de Fátima Miranda A mensagem final Primeiro Busque o capítulo 9 Da segunda parte Do Livro dos Espíritos A partir da pergunta 456 Muitas dúvidas Serão retiradas Não posso deixar De lembrar Do Espírito Carita No capítulo 13 Do Evangelho Segundo Espiritismo Quando ela vai Nos falar um pedacinho Que ela diz assim Dei esta manhã O meu giro habitual E envolviam para o meu lado Os olhos Arregalados de espanto E eu lhes lia Nos semblantes Que os corpos Tiranos do Espírito Tinham fome Com essa passagem aqui E vejam Capítulo 13 Tem 13 A mensagem de Carita Ela falando Dessa assistência espiritual Que ao tempo todo Está ao nosso lado Porque Deus é Pai de todos Ó Quem está perguntando O Livro dos Espíritos Alan Kardec Questão 489 Em diante Berenice É Nós nunca estaremos sozinhas Mas a companhia espiritual Quem decide é você Então Decida sempre Por estar Com os bons Espíritos Através dos bons pensamentos Das boas ações Das boas obras Isso aí É É certeiro Que você vai estar Sempre com os teus mentores Muita paz a todos E vamos buscar O nosso Maior de todos Anjos guardiãs Que é Jesus Vinde a mim Todos vós Que tais aflitos E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Busquemos Jesus Porque buscando Jesus Com certeza Como diz nosso querido Djalma Santos Jesus sempre Buscando Jesus Teremos paz Muita paz a todos E até o próximo Debate na Rio Quinta-feira Com André Afonso Monteiro Até lá Debate na Rio Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade